Vamos conhecer as letras! Letra L, letra L, cadê você? Aqui está você! L de laranja, L de leão, muito bem! Parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova! O que mais escrevemos com essa letra? Laço, lobo, livro Vamos escrever a letra L! Desce e puxa! Vamos escrever a letra L! Desce e puxa! Vamos escrever a letra L! Que legal! Você aprendeu a escrever a letra L! Vamos cantar mais uma vez? Letra L, letra L, cadê você? Aqui está você! L de lua, L de lâmpada, muito bem! Parabéns! Oi, galerinha! Tudo bem? Olha só! Ouviram uma música aí? Uma aprendizagem bem gostosa? Elas falavam de uma letra, não é mesmo? Que letra é essa que vocês ouviram aí? A letra L! Muito bem! Olha só quantas palavrinhas podemos escrever com a letra L, não é mesmo? Oh, bacana, hein? Isso mesmo! Hoje na nossa aula nós vamos trabalhar com a letra L E a letra L também está presente no nosso projeto Que é a casa de cada um que nós vamos trabalhar hoje com a letra L Peguem a folhinha de vocês Amiga, já está aqui do meu lado Estão vendo aí na telinha de vocês? Sim? Olha só a letra L! Temos muitas letras L aí para nós circularmos, não é? Elas estão todas pontilhadas aí Vocês já estão craques Mas a primeira coisa é colocar o nome na folhinha Não se esqueçam, hein? Colocaram o nome da folha de vocês já? Ah, então tá beleza! Vamos pontilhar todas essas letras aí, ó Contornar todas as letrinhas L Vamos esperar um pouquinho aqui, hein? Contornou, 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 contornou Muito bem! Estão fazendo ótimo essa letra L, hein? Sim? Isso mesmo, galerinha! Parabéns! Olha só! Tem a figura de um animal aí Começa com essa letra que nós estamos trabalhando Quem é? Isso mesmo! O leão, né? O leão está perguntando Como em todos os nossos projetos de letras Pergunta onde aquele animal mora Ou aquela pessoa mora, né? Eu quero saber aonde do leão Aonde será que o leão mora? Vocês sabem me dizer? Aonde o leão mora? Olha só! Quem já assistiu o filme? Eu até brinco com vocês, hein? Vou deixar já uma dica aqui De um filme que eu adoro assistir também O filminho do Madagascar Lá tem Alex, o leão Isso aí! E lá ele faz uma aventura muito legal Em todos os filmes ele tem aventura, né? Então, mas em um deles lá Mostra aonde o papai e a mãe dele moram Porque o Alex, ele é do... Não vou falar aqui, não vou dar spoiler, hein? Ó, sem spoiler Eu não vou contar Mas eu vou dizer que a mamãe e o papai dele moram na savana só Mora? Então, aonde que os leões moram? Não só os leões Outros animaizinhos também Mas, um deles são os leões E eles moram na savana Então, você está perguntando aí Aonde o leão mora? Vocês já sabem Mas, falamos da palavra E agora, como será que escreve essa palavra? Ó, vamos lá O meu rosquinho está aqui Não ficou muito reto, né? Mas, ó, vamos lá Me ajuda a escrever savana Vamos lá A savana começa com a letra S Isso mesmo Então, vamos lá S S com o quê? S S S A S A S V Savan V É o V E o A Savan Na Na Olha só Olha só o R de navio passando por aí Isso mesmo Isso mesmo É o N U Falta uma vocal aí, ó Na Na É o M E o A Muito bem Então, nós sabemos Que o leão mora na savana Anotaram? Anotaram aí? Vamos colorir nesse leão aí Pra ficar bem bonito Pode ser colorido Pode ser de uma cor só Usem a criatividade de vocês Que eu acredito que vai ficar show Porque vocês são feras Isso mesmo Galerinha Então, essa foi a nossa atividade do projeto com a letra L Muito bem, hein? Faça, mãe, belezinha E a tia vai ficando por aqui Um beijo e tchau, tchau